A Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a minuta de um decreto para que o ex-presidente Jair Bolsonaro mudasse o resultado da eleição. Vamos à Brasília, então, onde a repórter Débora Bergamasco acompanha essa investigação. Oi, Débora, boa noite para você. Quais são os detalhes desse documento? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. O texto serviria para que Bolsonaro instaurasse estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. A medida não é prevista na Constituição e serviria para reverter a derrota nas urnas para o presidente Lula. O documento de três páginas foi encontrado pela Polícia Federal durante as buscas realizadas na última terça-feira na casa de Anderson Torres, que está nos Estados Unidos. Nas redes sociais, o ministro disse que, provavelmente, o material estava em uma pilha de documentos para descarte, que seria levado para ser triturado oportunamente. Anderson Torres disse também que respeita a democracia e que está com a consciência tranquila. Vamos lembrar, Márcia, que o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão de Anderson Torres por omissão depois dos ataques aqui em Brasília no último domingo. Torres disse que vai interromper as férias nos Estados Unidos, voltar ao Brasil e se entregar à justiça. Então, vamos lá. E aí